E aí, sempre que vocês virem uma palavra que às vezes é vamos focar, vamos revisitar, vamos reolhar certas políticas sociais, significa vamos acabar com elas. Agora, das coisas propostas que ocuparam primeira página de jornal, a mais triste, porque a mais perversa, é acabar com uma parte do Bolsa Família. Como é que eles falam isso? Eles falam que vão dar Bolsa Família só para os 5% mais pobres. E esses 5% da população brasileira são 10 milhões de pessoas. Sabe quantas milhões de pessoas recebem hoje o Bolsa Família? 47 milhões. Serão 36 milhões que vão ser entregues às livres forças do mercado para se virar. Vão acabar com o Bolsa Família para 36 milhões de brasileiros e brasileiras. Aí, eles estão afetando, não é adulto, não é homem e mulher adulto, porque quem mais se beneficia do Bolsa Família são as nossas crianças e os nossos adolescentes, que a têm assegurado com o Bolsa Família, o acesso não só à alimentação, mas à saúde e à educação também. Obrigado. 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 Obrigado.